Mande a cachoeira, mãe Mande o meu sertão aqui Mande a lua me buscar, mãe Eu não sei como sair A senhora me falou Que eles iam me ensinar Mas perdido como estou, mãe Não consigo me encontrar Mãe, aqui onde eu estou Não há terra pra pisar Não há campos perfejantes Nem boiada ruminar E agora, mãe? E agora? Onde é que tá tudo aquilo? Tudo aquilo que eu sonhei Onde tá? Onde tá tudo aquilo que eu pensei encontrar? O sei Mande a cachoeira, mãe Mande o meu senão aqui Mande a lua me buscar, mãe Que eu não sei como sair Vim buscar sabedoria Que a senhora mandou Mas aí no meu sertão, mãe Sabedoria ficou Aqui sem minha viola Sou matuto arrependido Tentando encontrar de novo O meu sertão colorido Mande a cachoeira, mãe Mande o meu sertão aqui Mande a lua me buscar, mãe Eu não sei como sair Mande a cachoeira, mãe Carreiro vai, carreiro vem Peirando matas, cordilheiras, campos e espigões Na estrada sul dos matagais Me acompanham passarinhos Me acompanham passarinhos vindos dos sertões Carreiro vai, carreiro vem Carreiro vai, carreiro vem Carreiro vai, carreiro vem Rodando só pelo